Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thalita Cardoso e no vídeo de hoje eu vou dar dica para fazer francesinha na própria unha. Prontinha, a base já secou. Agora eu vou começar aplicando o cintilante, que é o cardíceo da Infala. Agora a gente vai esmaltar tentando não encostar muito na cutícula, então essas dicas que eu vou dar é mais para quem faz a própria unha sozinha. Então aqui quanto mais a gente fazer com que fique fácil depois, para palitar, para limpar, fica melhor. Então para fazer a própria unha é mais difícil, então a gente vai facilitando. Aqui após a primeira aplicação, eu já vou passar o palitinho para não empossar. Quando eu vou fazer a unha das minhas clientes, eu não me preocupo com isso porque eu esmalto bem rapidinho, então não dá tempo de secar aqui o esmalte e empossar. Agora fazendo a minha, eu demoro um pouquinho mais, então para não correr o risco, eu já vou palitando. Então, ó, encosto bem nas laterais, nos cantinhos, mas tento não sujar tanto, para depois facilitar na hora da limpeza. Terminei, agora eu vou passar o palitinho. E assim eu vou fazer em todas as unhas. Na hora de passar o palitinho aqui, ó, a gente passa até parar de escorrer. Prontinho, já passei o cintilante em todas as unhas. Agora a gente vai passar uma camada do leite de coco. Esse é o leite de coco, ó, da Colorama. Vou aplicar uma camadinha. Sempre antes de aplicar o esmalte, tem que mexer bem no vidrinho aqui. Agora é a mesma coisa, ó, eu vou pegar o vidrinho, vou pegar aqui uma quantidade boa para eu aplicar na unha, mas já é uma quantidade que eu não precise ficar nem devolvendo e nem pegando do vidrinho, porque isso vai facilitar também na hora da esmaltação. Também tento não colocar muito excesso lá no comecinho da unha, né, na raizinha da unha ali, porque depois senão vai ficar escorrendo bastante esmalte. E vai dificultar mais a limpeza e a palitação. Então eu coloco menos esmalte, ó, e já vou passando o palitinho e passo ele até parar de escorrer. E aí E aí Aqui eu dei uma borradinha para não perder o costume. Não é nada fácil de esmaltar a própria unha, né, e ainda filmar. Por isso que sempre que eu vou esmaltar a minha unha, eu sempre esmalto primeiro uma mão para depois esmaltar a outra. E antes de iniciar a segunda, eu espero sempre uns 10 minutinhos. E aí deu super certo. Quando eu comecei nesse mundo de unhas, né, que eu comecei a fazer as minhas unhas, nossa, eu ficava muito brava, porque eu borrava o tempo todo. Aí eu falei, não é possível, tem que arrumar um jeito. Aí arrumei esse jeito de esmaltar uma primeiro, esperar um pouquinho para depois esmaltar a outra. Aí deu super certo. Mas mesmo assim, às vezes eu ainda borro. Aí, gente, a primeira camada já foi. Agora vamos fazer a pontinha da francesinha. Agora vamos para a pontinha. Vou usar o pétala branca. Deixa eu mexer uma branquinha aqui. Agora o segredo, gente. O segredo é sempre ter um ponto de apoio. Deixei secar bem essa camadinha aqui de baixo, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apoiar aqui, ó, o meu dedinho. Vocês podem procurar aí o apoio de vocês. Cada um tem um tipo de apoio melhor. Então, o segredo da francesinha é procurar um ponto de apoio, colocar o seu pincelzinho e fazer o traço direto. Se você ficar pincelando, vai ficar ruim e o tracinho não vai ficar retinho. Ele vai ficar meio falhadinho, sabe? Tortinho. Então, ó, procuro um pontinho de apoio e vai direto, ó. O traço fica bem retinho. Vamos lá novamente. Aqui na pontinha, a gente vai pegar pouco esmalte para não ficar escorrendo e para a ponta não ficar muito grossa. Então, aqui, ó, eu peguei uma quantidade bem razoável. Vou apoiar o meu dedinho. Vou colocar aqui o meu pincel no cantinho, ó. E vou embora, prestando atenção na linha da francesinha, ó, sem parar. Tá vendo? Se precisar parar, pode parar. Depois você continua da onde você parou. Nunca pincele. Se você pincelar, ele não vai ficar com um traço assim, ó, bonitinho, bem reto. Tá vendo? Não pode pincelar a francesinha de jeito nenhum. Agora, para fazer o outro tracinho, a gente mexe lá o esmalte de novo dentro do vidrinho e pega uma nova quantidade, tá? Se você ficar tentando, tipo, terminou essa, foi para outra porque tem um pouco de esmalte, não dá muito certo porque... Opa, dei uma batidinha aqui. Porque ele acaba secando e daí acaba ficando grosso, ó. Procurei o meu ponto de apoio, meu ponto de apoio aqui. Coloco o meu pincel lá, ó, e vou embora para o outro lado. O ponto de apoio é muito importante porque ele não deixa que você trema, sabe? Então, você coloca força no seu ponto de apoio, por exemplo. Vou fazer aqui no meu indicador, ó. Eu pressiono bem, ó, pressiono bem o meu dedinho aqui, ó, no meu indicador. Pressiono bem, fico bem firme. E daí, eu coloco lá o meu pincel e vou embora. Prontinho. Agora, vamos para o dedão. E lembrando que sempre entre uma camada e a outra, tem que esperar secar um pouco, porque senão a esmaltação não fica boa. Vou aqui, ó, no meu ponto de apoio, coloco lá e vou embora. Precisei parar porque ficou ruim, eu não consegui mais fazer o traço. Vou fazer aqui, ó. E eu vou de encontro lá para o outro lado. Prontinho. Aqui, tá vendo que ficou um risquinho? Aí, eu vou dar uma pinceladinha só em cima do risquinho para completar. Mas, eu não pincelo o risco de baixo, tá vendo? Porque se eu pincelar o risco de baixo lá, eu acabo com o formato bonito do meu traço da francesinha. Então, é isso. Se ficar um pouquinho grosso a pontinha, vocês podem vir com o dedo assim, ó, e fazer isso daqui para tirar um pouco do excesso da ponta da francesinha. Porque, senão, depois fica muito grosso, né? Não fica legal. Olha só que retinho, que bonita que fica. Agora, eu vou esperar secar um pouquinho a pontinha para finalizar com outra camada de esmalte por cima. Porque, se eu vier agora com o meu esmalte, com a outra camada de esmalte, como essa pontinha está um pouco molhada, ela acaba escorrendo por cima do esmalte branquinho. Então, tem que esperar secar só mais um pouquinho, tá bom? Certo, gente? Agora, para finalizar, nós vamos usar o Top Pop da Impala. Como eu falei para vocês, eu gosto muito desse esmalte para finalizar. Porque ele é um branquinho transparente e ele corrige a imperfeição e, ao mesmo tempo, ele deixa a esmaltação bem bonita. Vou mostrar para vocês, ó. Então, aqui é a mesma coisa. Quanto menos encostar lá, melhor, porque assim não encosta tanto esmalte e não te dá tanto trabalho para eu ficar fazendo a palitação. Olha só como ele deixa bem bonita a esmaltação. E para quem não gosta de passar o extra brilho, não precisa, porque ele já deixa o esmalte com um brilho incrível. Eu sou viciada em extra brilho, né? Eu gosto muito. Então, eu passo. Mas, para quem não gosta, dá para finalizar com o Top Pop tranquilo. Que bonito. Então, vamos para a segunda unha. Pincel bem levinho. Agora, venho passando no palitinho até parar de escorrer. E aí E aqui, gente, pra quem gosta de uma francesinha bem mais branquinha, pode passar mais uma camada do Top Pop que ele vai deixar a francesinha bem mais branquinha. Eu vou parar por aqui, tá bom? Então, se você gosta de uma francesinha mais branquinha ou acha que a sua ficou meio manchadinha, pode passar mais uma camada do Top Pop tranquilo que seca assim, tá? Não precisa ficar com medo achando que não vai secar que seca. Agora vamos para a limpeza. Eu gosto de pegar assim, ó, um pedaço grande de algodão porque se você fica puxando o algodão, ele fica soltando muito farelinho, muito pedaço do algodão. Então, eu não fico pegando, sabe, puxando ele. Eu pego já a quantidade grande que eu tenho e daí eu vou girando assim, ó, no próprio algodão e depois ajudo com a palma da mão pra terminar de enrolar. Aí agora eu venho fazendo a limpeza. Como eu tomei cuidado pra não sujar demais as laterais, ó, agora é bem facinho de limpar, ó. Tá vendo? Já libei. Agora vamos para o próximo. Eu tomo cuidado pra não borrar muito, mas também tomo cuidado pra não ficar com as laterais sem esmalte, né? A minha francesinha ficou meio rosada porque eu tava com esmalte vermelho e esfreguei, esfreguei, tirei, lavei a mão, esfoliei e mesmo assim esse esmalte vermelho que eu tava manchou bastante, minha unha. Eita, borrei aqui, ó, gente. Não tem problema, a gente arruma. Dá uma batidinha. Quando eu vou passar o extra brilho, eu consigo consertar. Aqui, ó, eu tô tentando puxar. Ah, consegui. Se eu não tivesse conseguido, eu ia pegar uma lixinha e daí com a lixa eu ia fazendo assim, ó, que ela saía. Agora, vamos adorar novamente, ó. Enrolo de novo no algodão. Com a forma da mão, eu ajudo. Depois, terminando de enrolar assim como eu vou. Aí, agora, eu vou limpar esse cantinho aqui do dedão que faltou. Vou arrumar esse daqui, ó, que eu borrei. Vou pegar uma bolinha do Top Pop que eu passei e vou colocar aqui. Agora, vamos para o extra brilho. Vou usar esse extra brilho aqui da Colorama, Efeito Gel. Eu gosto bastante dele. Eu gosto primeiro de limpar a esmaltação para depois passar o extra brilho. Eu acho que dá diferença. Então, o extra brilho, gente, ele é uma esmaltação comum. Então, a gente precisa encostar e depois precisa passar o palitinho novamente, tá? Para quem vai passar o extra brilho, e prefere passar antes já por causa disso, não tem problema. Pode passar antes da limpeza. É que eu prefiro passar depois. Eu acho que o acabamento fica mais bonito. Eu tomo bastante cuidado com as laterais, porque eu não gosto que fica com aquela marca. Sabe quando a gente não passa o extra brilho direito que fica com marquinha? Eu não gosto muito, então, eu passo bastante nas laterais. Agora, gente, ó, já finalizei a francesinha. Aí, agora, rapidinho, eu vou dar só uma limpezinha aqui onde eu encostei o extra brilho. Agora, a gente vem, ó, só passando onde está brilhando, sabe, de extra brilho? Senão fica feio, né? Com aquela marca de extra brilho. Eu não gosto. É sempre limpo. Já aproveito para limpar tudo que não está legal. E esse foi o resultado da minha francesinha. Ficou bom, né? Mas quando eu faço em cliente, fica mil vezes melhor, viu, gente? Mas, ó, o avião que passa lá no céu, eu até acho que está perfeito, não é? O que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários para mim, para eu saber. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha para mim, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar sempre que eu estiver numa live ou sempre que eu postar um videozinho novo. Um beijo, muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo, coraçãozinho. Tchau!